Macros de linguagem VBA, aula 4, executando macros por botões. Então, olha só, depois da nossa macro criada, eu vou criar, então, ao invés de vir aqui para executar a macro, vamos criar um botãozinho, um botão fantástico. Nós vamos precisar da guia desenvolvedor de novo. Aí, eu vou criar, então, aqui, a nossa macro já está criada. Eu vou pegar, aqui na guia desenvolvedor, inserir controles de formulário, como a gente fez algumas aulas anteriores. Nós vamos pegar esse aqui, um botão, apenas um botãozinho de formulário. Então, eu vou clicar aqui nele. Até vamos fazer o seguinte, vamos criar um campo aqui, para ficar mais bonitinho, mais ou menos assim. Vamos mesclar e centralizar, eu vou pintar ele num fundo, sei lá, fundo preto, pode ser. Desenvolvedor, inserir, botão, eu vou desenhar esse botão aqui dentro. Algumas aulas anteriores, você aprendeu a usar essas ferramentas aqui, mas é bem fácil. Ele já pede para atribuir uma macro aqui, então, eu tenho esse aqui, que é o formato total, que nós criamos a recém. Eu vou dar um OK. Então, agora, já apareceu o botãozinho aqui, eu posso editar ele. Eu vou colocar aqui com o nome de formatar. Clico fora. Eu ainda posso mudar o botão direito, eu posso formatar o controle. Eu posso colocar itálico, eu posso trocar o tipo de letra, posso colocar uma cor aqui diferente, tá? Você pode, aqui em cima, em propriedades, dizer se você quer imprimir esse botão junto ou não. E o interessante é isso aqui, não mover ou dimensionar a célula. Se você não deixar essa opção ativa, vou deixar como estava aqui, tá, ó, mover mas não dimensionar com célula. Mover e dimensionar com célula. Se você modificar, ó, ele move junto, tá vendo, ó, formatar controle. E se você colocar aqui, por exemplo, ó, não mover, o fundo vai mover, tá, que eu criei. Mas aqui, ó, ó, pode ver que o botão fica, tá? Só para você saber que você pode fazer esse recurso. Agora eu vou ver se deu certo. Eu vou pegar, vou colocar uma palavra aqui, Excel, e vou clicar nessa palavra e vou mandar formatar. Prontinho, ele formatou. Ele executou uma macro por esse botão. Um modo mais, um pouco mais prático, tá? Eu vou pegar aqui, ó, um pouco mais elaborado, digamos assim. Aqui eu tenho uma planilha grande com todas as cidades aqui do Rio Grande do Sul. Eu tenho por cidade, veja que a coluna A, ela está oculta aqui, tá, Rezibir. Então eu tenho o código, eu tenho a cidade, tem a região, a área, população, propriedades rurais, PIB, total, posição. Eu vou inserir aqui na frente, ó, o botão direito. Eu vou inserir. Nós vamos criar um campo aqui, ó, só para os botões. Eu vou selecionar isso aqui. Eu vou pintar aqui com uma cor escura, tá? Ó, pode ser assim. E primeiro nós vamos criar, então, uma macro, tá? Nós vamos criar uma macro para configurar aqui por ordem, por ordem de cidade, por ordem de população, que é importante. E vamos, isso, por ordem de cidade, por ordem de população. E vamos ainda fazer uma outra para impressão, ok? Então nós vamos criar três macros. Primeiramente, antes de se preocupar com os botões, vamos criar as macros aqui. Então, desenvolvedor. Nós vamos, então, primeiramente aqui, gravar a primeira macro, que vai se chamar classificar por cidade. Nessa pasta de trabalho, poderia colocar uma descrição, né, na pasta inteira. Não quero todo o trabalho do Excel, só na pasta. Vou dar um ok. Então, eu vou clicar simplesmente aqui dentro. Aqui na guia dados, nós vamos classificar crescente por ordem de cidade, tá? Volto para cá. Desenvolvedor. Mando para a gravação ou aqui embaixo, tanto faz. Primeira macro criada. A segunda macro, nós vamos classificar por população, tá? Então, vamos lá. Gravar macro. Classificar. Classificar por população. Classificar por população. Ok. Já está gravando também. Vou clicar aqui dentro de população. Vou vir aqui em dados. E vou a Z. E agora, a última vai ser sobre a impressão. Então, vou lá. Desenvolvedor. Gravar macro. Que vai se chamar impressão. Então, configuração de impressão. Vou dar um ok. Estou gravando. Então, aqui em cima é layout de página. Tá? Eu vou definir, primeiramente, uma área de impressão. Eu vou... Como eu não quero toda a planilha, eu vou dizer que eu quero imprimir apenas esta área aqui. Ok? Para você ver bem. Então, eu venho aqui na área de impressão. Mando definir a área de impressão. Imprimir títulos que eu quero que repita. Ou a mesma coisa também, se você clicar aqui e vir aqui, aqui na planilha. Linhas a repetir. Já está. Ok? Mas eu quero repetir aqui. Já estava pronto. Mas é esta aqui que eu quero repetir em todos os cabeçalhos de página. Ok? Eu vou dizer que eu quero centralizar apenas na horizontal. Ok? Na vertical não preciso. E ainda posso colocar um cabeçalho. Cabeçalho aqui, eu vou dizer que eu quero que tenha apenas o número de página. Ok. E ok. Prontinho. Vou clicar de novo aqui na primeira célula. Pode ser aqui. E vou parar a gravação. Pronto. Agora, deixa eu aproximar o zoom aqui. Opa, demais. Nós vamos criar então os botõezinhos, tá? Esses botões podem criar em qualquer parte da planilha. Lembrando que eu mostrei para você a recém. Você pode escolher como que ele seja impresso ou não. Então não faz diferença, tá? Aqui vai ficar mais próximo para a gente. Então agora aqui, desenvolvedor, inserir e como nós vimos a recém, o primeiro botãozinho. Botão de controle de formulário. Vou abrir uma caixinha aqui. Esse aqui eu vou classificar por cidade. Ok. Já vou editar ele aqui. Vou colocar classificar por cidade. Posso deixar menorzinho. Se eu clico fora, botão direito, você pode formatar controle. Pode colocar negrito, aumentar o tamanho da fonte ou diminuir. Ok. Aqui nós temos o proteção. Ele está bloqueado. Bloqueado o texto. Propriedades. Você pode mover ele junto. Quer imprimir ele junto ou não. Tá? Vou colocar aqui não mover. Não dimensionar quando você arrumar aqui. E será que deu certo? Clico aqui. Classificou por cidade. Vamos colocar mais um botãozinho aqui. Inserir botão. Estou te mostrando aqui o que comumente é utilizado, tá? Agora vai ser classificar população. Ok. Já vou editar isso aqui. Classificar por população. Ele já fez a quebra automática. Você vai poder ver aqui para ficar bem certinho ou não. Um pouquinho mais baixinho também aqui. Ok. Classificou por população. Para você editar ele, botão direito, tá? Aí tu consegue depois pegar e puxar um pouquinho mais para baixo. Para você deixar ele mais ou menos como você prefere. E agora a parte de visualizar a impressão. Então vamos lá. Inserir botão. Vou colocar aqui. Aqui vai ser impressão. Vou dar um ok. Vou. Impressão. Não. Para não parecer que eu vou imprimir por esse botão aqui. Vou colocar aqui configurar a impressão. Tá? Aí está. Deixa eu já ajustar aqui. Antes. Será que deu certo configurar a impressão? Eu já vou mandar visualizar a impressão disso aqui. Arquivo. Imprimir. Prontinho. Pode ver que ele colocou o cabeçalho a página. Esse aqui já estava, tá? O rodapé. Se eu passar de página, pode ver que ele manteve o cabeçalho em todas as páginas. Ó. E se eu olhar no final, aquela tabelinha de fora não pode aparecer. Aí está. Essas aqui são as que sobram para fora. Ok. Então deu certo. Essa aqui não foi impressa junto. Então eu defini a área de impressão. E configurei certinho. Tá? Então olha que legal. Então, barbada, né? Além de você criar a macro, você cria um botão para executar essa macro da forma que você quiser. Espero que você tenha gostado. E vejo você no nosso próximo tutorial.